E aí, como você tá, Rê? Não sei por que eu tô maquiando, não vou sair pra ficar bonita pra vocês. Se quiser que eu vou... Pelo jeito, vai ter célula. E aí, vou pra célula. Eu tô me maquiando mais que eu gosto. Por isso que eu também nem tô passando máscara. Tô passando um... Então, corretivo. Corretivo, blush, iluminador e botãozinho. Você vai pôr? Pô, 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 pô. Sim, vai pra mim. O que você vai fazer? Tá? Tá elegante. Obrigada. Obrigada, Renata. Olha, gente, meu olho aqui, a parte de baixo. Ó. Ó, isso é diferente. Tá vermelho esse. Eu fui fazer com uma nova menina, meus cílios. E ela machucou meus olhos. Tá até doido. É a hora de piscar. Tá doido. Boa noite, Jefferson. Castanho claro. Como assim? Castanho claro. Ah, meus olhos é. Na verdade, ele é castanho escuro. Dependendo da luz, ele fica claro. Nossa, tá ficando horrível esse negócio aqui em mim. Seja bem-vindo, Guilherme. Espero que você fique e me siga pra assistir mais e mais lives. Quantos anos você tem? E quanto tempo você tem aqui na Beagle? Lábios bem desenhados. Obrigada. Então, depende da luz, meus olhos ficam de uma cor. Tipo assim, vai no sol, eles ficam assim mais claro. Eu queria ter aqueles mel, sabe? Eu ia... Vamos lá. Ah, tá novo aqui também, não é porque eu tô há três dias, tá? Mas tem aqui, ó. É... Pega o secador aí pra mim. Meu novo? Tá no berço da Star. Lindo e docezinho. Obrigada, Renata. Sim. Boa noite, Jackson. Vamos lá, gente. Bora pro clima. Até pra telinha. Obrigada, Jefferson. O Jefferson subiu, ó. Tá no... Negocinho ali de... De quem tá... Auxiliando. Tu parece ser psicóloga. Já me falaram pra mim entrar por essa área? Mas eu sou psicóloga somente das minhas clientes. Porque minhas clientes... Eu acho que a maioria vem aqui pra desabafar. Boa noite, Juliano. E aí, o que você tá fazendo? Por que, Jackson? Ah, pelo jeito assim de conversar, será? Vai quebrar meu negócio. Tá na hora de comprar seu apartamento. Tá mesmo? Olha, tem algumas amigas daqui da Beagle que já compraram dela. Agora, se vocês me ajudarem, quem sabe eu compro o meu daqui a pouco. E aí, Jordina? Você tá, amiga? Por que você precisa... Não ser pessimista? Como assim? Você topa no dia 25 de maio de 2025 a gente comemorar um ano de namoro? Poxa! Ai, ai. Isso é engraçado, Zé Droguinha. Nem me pedi em namoro ainda. Então tá falando com a pessoa certa. As pessoas... Eu tenho seu sonho, então. Ai, ai. Olha. As pessoas procuram empatas para desabafar. Você empata. Oxi! Empata. Tipo de empatia. E aí, Gi? Você tá fazendo o quê? Fazer o quê nesse sábado? Gi? Juliana, eu tô aqui deitada com o meu filho. Tá deitado? E a C... Ela só tá deitada mexendo no celular. Você vende apartamento? Upa! Você vende por onde? Tem pra cá pra chover Vila Prudente? É, então. Mas eu tô aprendendo a ser, viu? Tô aprendendo a falar não. E aí, Gi? Obrigada, Jefferson. Thank you. Ai, Jefferson chegou arrasando. Tem que ter empatia, né? Mas também não pode ser trouxa igual eu. Estão se arrumando pra fazer live, amiga? Depois a gente faz um, nós duas. É, tem que ser gente do bem, mas também não pode ser besta. Ano que vem eu pretendo pegar o meu. Se tudo não é certo, talvez esse ano, mas tô tudo dizendo que é ano que vem. Eu sei, amiga. Eu falo assim. Pode chamar a Jackson. E aí, Gi? Ah, eu ia mandando mensagem pra você. Ai, ai, ai. Quase 3K, amei. Ai, amiga, tá longe dos 10 pra mim. Porque assim, eles falaram assim. Como a gente não vai fazer todos os dias, né? Uns 22 dias. Se a gente fizer 22 horas e bater a meta de 10K, a gente consegue ganhar pelo menos 60%. Entendeu? Se não, só mês que vem que eu vou receber. Isso aqui não é triste. Tá bom, amiga.